Apleja! Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é a palavra Apleja, mas também eu tô aqui pra dar aula de geografia. Linda, pode estar você. Eu sempre fui e sempre serei negros. Desculpa, gente. Beleza não é... Beleza, né? Boa noite! Pessoas com... Desculpe. Oi, meu amor. Perfeita seria se você me jogasse uma nota de 10 reais pra me pagar a zé. Meu amor, por favor. Boa noite! Boa noite! Pra quem era, boa noite! Fica ótimo, porque tem muitas meninas que moram nesse horário. Boa noite! Então, assim... Ô, Vitor, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E daqui é uma joia comprada na Zona Franca de Manaus. Na Zona Oeste, né? Árgore do despreto é uma coisa que come frio. Tá bom? Alguém é a primeira vez, tá bom? Alguém é a primeira vez, tá bom? Não é quente? Só quente. Os sexuais, oi? Você tem que comer frio? Eu não sei, meu Deus, o sábio é na minha cabeça, tá bom? Então você agora xirrape a boca. Obrigada. Obrigada. Alguém é a primeira vez? Nós temos prêmios, temos convite, ó. Convite pro Réveillon dos Anjos. Você é de ministrado, quer vir pegar o convite? Gostei de você. Tem cada dia... Ah, que fofo é eu. Pode ser por aqui, ó. Rafa dá licença. Que bonitinho. Tá lembrando que era 6, era o 6. Eu mandei vindo. Tudo bem? Tudo bem? Ah, eu fui! Vai ser uma... Feminina de ônibus. Vai ser uma... Feminina de ônibus. 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 Você tá onde é? Feminina de ônibus. Hum. Tidina de ônibus. Feminina de ônibus. Feminina de ônibus. Feminina de ônibus. Uh! Quase que fez uma nequinha. Tudo bem, meu amor? Seu nome? Miau! Tá bem meia da boca. Primeiro vez, rapidinho. Só três pessoas que eu não quero causar. Quem mais? Tá ótimo. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Olha que bonitinho. Tô me sentindo na minha cara das três vezes. Você tá onde é? Sou peruço. Ai, amiga, me deu um leve susto. Não, não ganhei. Ah, eu vi o ótimo SPTV. Você é da ótima, meu amor? Afunga. Fica do lado de Perus. Olha a diferença de vários. Coisa chique. Vamos lá e vem. Não dá mais tempo. Então, vem. Rapidinho. Pronto. Eu não te fudei, né? É, eu não te fudei. Gente, me dá pra chamar toda mulher. Da semana que vem, continue dando. Oi, só não grita, meu amor. Eu sou um pouco nervosa. Qual é o seu nome? Meu nome É áudio É, também é um truque Você faz o que? Ai, Macaé Você não equipenta, você faz o que? Eu sou reprimido Ué, reprimido Gentina, puna ou vinho dele? Tá tão tímido, né, meu? Vai ver isso com uma sala escura E você grita Isso é a maior velha do Brasil Eu não entendi Eu fui a chapa da frouxa Que a produtiva Vamos de novo? Que feminina, gente E se o meu pai acompanha, ela vai chegar Fazendo a fatorade Fala Deixa pra lá Gente, deve ser gerente do Mac E você? Produtor, vem me procurar Pra fazer o trabalho Sim Ah, por favor Vem me procurar E você? Moema não Moema é uma coisa fina, velho Fala pra mim o que você faz Qual é a coisa? Sim, cara Trabalha no Banco Real Você é quem não? Oi? Se você é quem? Se você é quem? Seu casado foi não Oito anos Olha, tem um pai de santo E você? Quem não? Seu quem? Também tá casado? Ah, ele não quer falecer E qual é o nome dele? Isso Olha, quase que não lembra o nome do marido E você, produtor, é quem? O marido escondeu Isso aqui é delícia, não é? É aceticada Pelo marido Mano, mas elas falam isso numa festa de final de ano acaba com a festa Azeitona parada na garganta da forma E você, Moema? Mas eu sei que ele tá casado com isso Fala do marido São dois? Ai, Moema safada, roluda Tem coisa, não é? Tem coisa, não é? Ah, não é passiva Chegaram aqui na boia Ai, desiste uma coisa, tá louca Né, cara, não confiou E você, primeira vez na parte Falar a verdade Oito anos Você entendeu a pergunta Você tá com dificuldades na vida Eu volto com você no próximo bloco Sempre Queria essa pergunta Que bom Escreve meu livro Você queria há oito anos Você tinha subido no palco E ela aqui Mentira Outra hora É o depoimento do irmão Já não passei várias coisas Valeluia Olha Pode ter um prémio? Não Não Tá feito pra viver É uma cerveja Você não tem comida Esse até 100 reais? É 20 Pode ser 50? A gente não tem mais Ah, pensou Então Não Não tem papada Eu tenho maquininha E você Solange Que coisa Ah, chapinha frouxa Bicha, elas não põem floreca direito Ai, aca E você Não quer divulgar Produtora Fala Tá com uma peça Tá com o quê? Qual a sua mulher de luz Fica sem frente E aí, ele é fantástico? Essa bicha me deve, hein? E você sempre vai ter que pagar. Fico juro. Essa bicha me deve. Vamos dançar? Vamos lá. Mais que a menina, mais que a menina. Ai, era você. Exato, sim, gente. É porque eu girei a tapada do cabelo. Hélert, Hélert. Por favor, Hélert. A luz da forma. Posso pedir para diminuir? Ai, eu sou tão feminina. Ela já sai de casa e fala, Ai, hoje eu subo no palco com a Silvete. Vai! Parou. Vamos só pegar o ritmo. Acho que tá bacana, né? Que é uma asa. Vamos lá, Hélert. Vamos lá, Hélert. Parou. Produtora, isso tá aqui dentro da infância. Tá. Entendeu? Vamos ver. Quem tem pausão aqui? É uma pergunta boba. Um dia foi um menino no meu bairro. Era umas três e meia da manhã. Eu tava dando, tomando um ar. Tava sol. Tava uma lua maravilhosa. Ela tem uma lua. O menino 23 anos, né? Ai, eu perguntei. Pãozão, Eu tô lá, tipo uma orquera. De 28 eu falei com a guarda, 방o, Wally. Eu tô indo embora. 28 sentindo, meu amor. Meu amor foi assim. Ah, e você? Esse menino tá com tchau pra fronte, tá? E você, produtora. Eu tô no mercado. Mas eu já sei, vai me grama, e você? Sua buceta! Sua buceta é larga ou é subterraga? Mentira! Só contigo, deixa eu pegar a brusa. O que foi? Bicha, o que que é isso? Não, mentira! Bicha, que delícia! Você já fez um brinquedinho da Grace Lee! Bicha, que a chuva! Quer tirar foto? Vamos, dá tempo! Você não pegou? Ah, que alegria, que eu gosto de tirar foto com esse cliente! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Essa gente que morra, grita pra morra. Vamos lá na música, valeu? Vai! Tirem da camisa! Tirem da camisa! Oi, cara! Porra na camisa! Porra! Oi, porra! Não, pode, eu tô sem camisa, porque a gente vai... Não, pode eu tirar! Ah, Franky! Tira, Sueli! A gente vai... Ai, tá até boa, né? A Mary! A Mary tá maravilhosa! Ai, tá com a chuva! Tira! Tira! Tirem da camisa! Trimada! Tira a mite! Pra lá, se não riesmão de compare zoom à fila de дисael, ele foicia para a foot! Tira a marca da knife! Tira, Franky! Ah, isso, Eli! E como quem quer o Franky! Ah! Na música, vem com o go-go-bole. A música ainda não começou. Tá vindo a mim, essa música é da parede, pra minha mulher. Vamos lá, valeu o convite. Se você vier o convite, nós vamos estar fazendo comemorando aqui o Réveillon, que já é conhecidíssimo da Réveillon dos Anjos no dia... Ah, é dia 31, ah, Réveillon é 31, né? É, muito ruim, né? Eu não sei, meu país é de sexto. Tinha 31, Réveillon dos Anjos, aqui na boate... Aqui, né? E contaste regressiva comigo as boas horas. Se for, que a série é, você pode vir, conferir. E você? Agora. Não, é dia 31. Ah, que você, Mary? Não, é dia 31.